Música 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 Pô, hoje sou-te-me de aqui para mais um vídeo aqui no canal de 10 Tabias Masters de um vídeo novo e eu vou criar um grupo de youtubers não vou ser só eu, mas o meu amigo João que é o João Moura que tem um canal no youtube neste momento nós decidimos criar um grupo de youtubers, digam-me tem nomes aí na descrição tem tipo, tem que ter 3 letras está a aparecer o ecrã o que é que vocês têm de dizer nós vamos fazer um grupo de youtubers depois vamos pôr vários youtubers quando o grupo tiver criado eu faço outro vídeo em respeito deste assunto e agora em respeito a outro assunto que é o vídeo de hoje, que hoje é domingo mas eu tive de eliminar o vídeo porque o vídeo estava fixa o vídeo estava fixa mas o vídeo estava bugado o vídeo bugou mas também tipo quando eu fui a comprar no Rei Bárbaro eu cliquei nas gemas e tipo, o vídeo bugou todo e depois, esqueça o vídeo ficou assim até acabar e eu tive de eliminar o vídeo quem me disse foi o meu amigo João só por acaso ele também já lançou o vídeo no canal dele quem vai mandar entre aspas no canal tipo, quem é que vai no grupo tipo, a 100% não é vindo a 100% é tipo, o que vai dar tipo a opinião final a Sérgioão porque ele é que tem uma ideia e etc. pronto, pronto, se tem assim alguém que dedica-se ao Youtube e etc. pronto, faça vídeos no meu falha digam aí nos comentários o canal meu ou assim que eu vou ajudar ok, amantes portanto, e a espero que vocês tenham gostado deste vídeo se querem deixar no seu mega leque se inscrevam no meu fone 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 se inscrevam no meu fone